Pode ter uns NPCs novos aqui, diálogos novos. Essa mulher não tem nada ainda. Isso aqui é o feiticeiro. Não é aqui, é no outro lado. Essa lança aqui, pra quem tá se perguntando, eu peguei num boss que fica mais ou menos aqui assim. Não lembro direito aonde agora. É algum lugar por aqui, mano. Coração de Eonia. Primeiramente... Tá, ó. Pedra... Pedra da Forja Sombria 1. Vai ficar 158 mais 66. Deixa eu ver a minha espadona primeiro, peraí. 158 mais 6, 181 mais... 158, não. 181 mais 92. Essa aqui tá mais 2. Teve 2 ups nessa aqui. Eu não sei se essa aqui vai superar. 158 mais 66. Vai ficar bem inferior mesmo assim. Eu acho que mesmo chegando no mais 2, ela vai ficar inferior. Sabe? Bom, mas vamos upar ela. Eu não vou mais usar Pedra da Forja Sombria. Eu preciso... Ó. Eu preciso de Pedra da Forja Sombria 3 pra upar. Depois eu cato mais. Ficou... Ah, ficou melhor do que a minha espada. Ó, já no mais 2 ficou melhor do que a minha espada. Só não causa sangramento. Vamos lá. Opa. Agora é só ver se ela presta. Então vamos voltar lá e testar. Não, não é a gruta da... Funk, sou fã desde 2012. O que acha do Black Kiss? Conhece a discografia deles? Eu conheço uma coisa ou outra lá. Ô, Gabriel. É bem rock clássico, né? Se eu não me engano. Os caras são bons. Bora de lança. Tem dois Scalings e a espada só tem um. Pô, é verdade, né? Eu não tinha... Não. Ah, tá. Sim. Ela fica melhor na minha mão porque eu tenho um pouco de força ainda, né? Então eu subi por causa desse nível aí, o bônus de atributo. Deixa eu ver um negócio. Alguém tinha falado que ela causa apodrecimento. Deixa eu ver. Batalha de podridão. É algum debuff, né, mano? Esse debuff eu tava recebendo lá. Quando eu tava caminhando por lá. Ela causa mesmo? Tem uma indicação disso? Bom, enfim. Vamos lá. Ah, deixa eu ver como é que tá o meu peso, né? Ah, tá rápido ainda. Agora tem dois caminhos. Vamos primeiro no caminho dos bichinhos pequenos. Aqueles gatos estranhos lá. Eu vou botar meu escudo porque vai ter uns caras chatos aqui, né? Oi, fã que você acha que o nível de dificuldade está bom para um novo jogador que nunca joguei em nenhum jogo estilo Souls. Thiago, esse jogo aqui... Ele te dá várias coisas para te facilitar. Várias, várias coisas mesmo. Tu poderia facilmente começar por esse sim, mano. E se por acaso algum boss estiver muito difícil para ti, tu sempre pode farmar, cara. E tem muita gente dando dica no YouTube nesse momento. Muita gente mesmo. Tu vai encontrar muita informação. Tu vai descobrir quais são os melhores lugares para farmar. Por aí vai. Deixa eu prestar atenção aqui agora que o bicho é cabuloso. Pô, eu... Honestamente, eu não sei como passar daqui rápido o suficiente, mano. Olha, minhas almas estão ali ainda. Será que daria... Será que daria tempo para ir direto ali? Vamos ver. Ah, dá tempo. Não, não dá tempo. Não dá tempo. Tem nada aqui em cima. Até agora eu não vi nenhuma parede. Deixa eu ver se ele lança para lá. Acho que não lança, né? Nossa, ele dá um ataque amplo quando eu pulo. Isso é bom para vários inimigos, sabe? Que isso, mano? Vai embora? Salve, Rodrigues. Valeu para o superchat. Vamos ver o que é que a gente está mandando no Zipzobi. Tem sim. Toca e pele aqui para a Gabi. Tá. Cebo elétrico. Opa. Dano elétrico. É um pouco o desafio descobrir para que que algum certo boss é fraco, sabe? Mas vai ter alguns boss que são fracos para dano elétrico. Isso aqui está quieto demais, mano. Nossa, esse bicho é cabuloso demais, mano. Tem que me curar já. Pega, pega. Pega. Sai da frente. Não, 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 não. Sai, sai, sai. 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 Morri. Nossa, não morri de dó. Errei. Daria para fazer um cheesy nele aqui, hein, mano. Estilo mago. Ah, não. Está maluco. Esse bicho é muito chato de enfrentar, mano. Já peguei o bagulho. Vou vazar. Ah, tem dois. Tem dois. Tem dois. Mano, nem fudendo que eu vou ali, mano. Agora eu vou para o outro lugar que tem aqui. Vou deixar minhas runas lá mesmo. Foda-se. Pô, não faço ideia, mano. Tem que contar lá pelo vídeo. Vamos ali diretaço. Oh, oh. Não era aqui. Ih, hu. Nossa, tinha mais um, mano. Viajei. Eu nem ia atrás daquelas runas de qualquer forma. Não se preocupa com as runas. E 4 mil é rapidinho de farmar hoje em dia. Hoje em dia. Só viajei ali. Era no terceiro. Manos, não esqueçam que vocês podem diminuir o delay da live. Botando a velocidade no mais dois. Aí a live vai dar uma aceleradinha. E vai para o ponto... Mais... Com menos delay. Peguei zero almas. Sempre bom pegar zero almas. Não sei se ele vai vir direto aqui. É melhor eu... Vim direto. Não, ele está vindo direto também agora. Espera aí. Tudo bem, mano? Tem uma coisa lá na frente. Vocês estão vendo? Lá em cima? Oh, bichão. Tu não está me vendo não, mano? Eu não vou sem antes tu vir. Puta, mano. Olha lá. Não sei se vai dar tempo. Ih, eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porra, não dá, mano. Se eu... Eu tenho que pular e já ir direto, então. Não é ali embaixo que eu quero ir. Ali embaixo já... Já não me importa mais. Inclusive, qual é o item que eu peguei do bicho, mano? Caralho, quem é que está me bombardeando de WhatsApp, mano? Pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Minha irmã está pedindo um negócio aqui. Eu vou... Atender ela rapidinho ali. Espera aí. E aí... M.P. Krauser Pensou em dar uma jogada em Project Wing, mano? Não conheço, mano. Pera aí. Pronto. Minha irmã tá pedindo café. E vamos de novo. O que o bicho me deu? Pera aí. Aqui. Aumenta PV, vigor e carga de equipamentos máximos. Olha lá, mano. Quanto de carga? Três pontinhos de carga? Ok. Pra mim não tá tão importante assim. Eu prefiro... Ah, pera aí. Ataque de pulo, caralho. Esses dois aqui pra poder usar essa lança. Achei que eu ia tocar no bicho, mano. Fiquei com medo. Será que vai dar tempo? Ai, meu Deus. Fiquei sem estâmina. Fiquei sem estâmina. Fiquei sem estâmina. Fiquei sem estâmina. É... Eu já vi que eu vou ter que esperar o bicho... Eu vou ter que esperar o bicho primeiro passar de volta subindo, sabe? Tirar o equipamento... É, não. Costuma funcionar. Me deixa mais rápido mesmo. Só que eu vou tentar mais uma vez. Eu continuo... Eu consegui com esse equipamento aqui. Só não fiz o bagulho certo. Aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui primeiro. Pra matar esses caras. Ou morrer, né? Puta que pariu, mano. Aí deu muito azar, mano. O bicho atravessou muito rápido, mano. Fui combadaço. Eu sei que tem como destruir esse chariote. Só não sei como é que se faz. Sabe que eu nunca tentei, mano? Deixa eu dar uma olhadinha nas costas dele. Vai que tem alguma coisa, mano. Meu negócio. É... Não sei. Eu acho que não tem nenhum bicho ali, não, mano. Vamos ver. Acho que não tem nenhum bicho, não, mano. Acho que não tem nenhum bicho, não, mano. É... Caralho, não dá tempo, mano. Porra, mano. Caralho, esse bicho é muito rápido, velho. Achei que ia dar tempo, mano. Eu vou... Na moral, vou tirar minhas roupas agora, mano. Matou o bicho ali. Eu vou tirar minhas roupas pra ficar mais rápido. Duvido. Porra, eu tô muito lento, mano. Dá pra subir nele. Não, mentira. Mentira que dá pra subir nele, mano. Isso aqui tá ocupando carga em mim? Não. Isso aqui não ocupa carga. Duvido. Dá pra subir nele. Ah, eu tô menos... Aff, óbvio, né? Eu tô menos resistente ao veneno, obviamente. Vou esperar ele subir de novo. Vou esperar ele subir de novo. Espera ele subir e cai. Tô menos resistente à queda, pelo jeito, também. Mas agora vai dar tempo. Pô, não tinha acabado minha stamina aqui, não, mano. É porque o jogo achou que eu tava em combate ainda. Mas eu morri pra esse bicho. Aqui, ó. É pra cá que eu quero vir. Aqui eu não vi ainda. Aqui, ó. Ele foi embora. Iiiiiiii... Iiiiiiii... Não tá aí frames. Não! Foge, 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 foge. O bicho não veio, né, mano? Opa, o que que temos aqui? Eu até não lembro quais pernas eu tava usando, mano. Carga pesada. Vai ter que ser essas aqui. Não sei que bicho é esse, mas... É bicho normal, mano? Mais ou menos. Esse bicho é pra ser enfrentado no começo do jogo, se pá. Eita porra! Ah, tá bom. Ah, caralho. Por que ele não gasta as almas para comprar frascos de lágrimas carmesis? Desde quando dá pra comprar isso, mano? Pô, do nada o cara manda aquele ataque ali e é foda, né? Não, o maluco é pra ser enfrentado no começo do jogo, mano. É que deu azar ali que eu não sabia desse ataque dele, velho. Vocês viram o dano que eu tava dando nele, mano? O bicho não é tão resistente. Vocês tem que aprender a interpretar o bagulho, né, mano? Faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. Agora... Sem dano de queda dessa vez. Vai dar pra ir diretaço agora? Acho que dá. Boa, bom bicho. Boa, bom bicho. Sobrou alguém? Sobrou. Vai dar tempo? Vai dar tempo? E aqui estamos nós de novo. Ó, o cara toma um stagger, mano. Falei que é pra comer esse jogo, só que deu azar ali, mano. O que que é isso aqui? Um selo? Caralho. Arcano. Deixa eu ver. Não funciona. Não funciona. Mano, tem que botar alguma coisa junto, mano? Tipo uma habilidade? Deixa eu ver. Encantamentos. Encantamentos. Ah, tá, tá. Claro. Encantamentos tipo um... Um cajado, né? Inclusive, eu podia estar com o cajadão aí na segunda mão pra dar uns... uns tiros de feitiço. Vamos ver se... Se sobrou... Não, eu tô na carga pesada, então... Não vale. Só se eu trocar as calças, talvez. Não, já tô com mais leve. Se eu trocasse isso aqui, resolveria. Carga pesada, carga média. Tá. Sacrificar um pouquinho aí de armor pra poder usar esses dois juntos aqui, ó. Jogar de maguinho. Mas não... Não se preocupem, mano. O meu gameplay de mago vai ser fraco demais. Vai ser só pra dar umas cutucadas. Eu não tenho... Não tenho foco em... Não dá pra dar TP, né? Dá? Ah, dá pra dar TP daqui. Então, vambora. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu precisava procurar a pedra da forja pra upar meu espadão. Só que isso aqui tá melhor agora, né? Deixa eu ver o que que requer pra upar essa lança. Que talvez valha a pena upar ela ao invés da espada. O cajado de meteorito é melhor? É melhor. Só que eu não tenho o atributo pra usar ele, tá? Ó. Ele requer 18 de inteligência. Eu tenho só 10. Então vai ter que ser esse aqui. Nossa, mas o meu boneco ficou feião agora, né, mano? Esse é o porém. É, eu acho que vai requerer pedra... Pedra de forja sombria 3. Pra upar essa lança aqui. Mas se pá, vale a pena. Ela é bem forte, mano. Ah, e dá pra botar o weapon art que eu quiser nela, inclusive. Eu acho. Deixa eu ver. É, preciso de uma pedra da forja sombria mais 3. Esse aqui eu poderia upar também, tá ligado? Eu tenho um monte. Vou upar isso aqui também. Só mais dois. Mais dois tá bom. Mais dois tá bom. Precisa mais que isso, não. Escudo eu nunca upo. Nunca valia a pena upar escudo no Dark Souls. Não sei se vale a pena agora. Tá ligado? Deixa eu ver se dá pra botar cinza de guerra no... Ah, não. Não dá pra botar cinza de guerra no bagulho. Infelizmente. Vamos pra... Pro tal lugar da pedra da forja sombria, mano. Vocês falaram que tem uma aqui na cabana do artista, mas eu não encontrei. Se vocês puderem falar aí no chat Onde é que eu encontro a pedra da forja sombria mais 3. Que eu tô procurando. Quebra essa pra mim. Usa o talismã. Qual talismã, mano? Qual talismã? Pra aumentar a carga? Não, eu prefiro usar os que eu tô usando agora. Tem um ferreiro no norte do mapa que vende. Ferreiro no norte do mapa. Vamos ver. Michael. Valeu pelo superchat, mano. Então... Norte assim. Norte assim. Norte assim. Norte assim. Ou Norte assim. Ou Norte assim. E aí? Fica logo após o Dark... O Lago Liurnia. Vamos ver. Aqui é o Lago Liurnia, não é? Tirar essa porra aqui. Acima de Lingrave. Fica numa invisible wall. Norte assim. Norte assim. Norte assim. Norte depois do Godric. Ah, ok. Agora eu tenho uma informação melhor. Vamos dar uma olhadinha então. A gente aproveita e continua essa parte. Essa parte aqui eu não fui ainda. Liurnia dos Lagos. Aqui... Ah, deixa eu falar um negócio. Eu reparei num bagulho que eu achei muito feio nesse jogo. Que são as árvores. Olha essas árvores, mano. Tudo repetidas. As árvores. Tudo igual uma a outra. Ficou meio feio isso aí, dona banda. Dona From Software. Dona From Software. Ficou meio feio sim. Não vou mentir. Tudo igual as árvores. Não tem essa aqui não, mano. Eu amo o jogo, mas eu vou apontar defeito sim. Haha. Bom, tem vários caminhos aqui. Tem ali na esquerda. Tem aqui na direita. Vamos começar caindo aqui. Já pegou a Ushigatana? Ainda não, mano. E é uma arma boa pra minha build, inclusive. O cavalinho tomou daninho, velho. A filha... Não dá pra dar... Não dá pra dar o segundo pulo, mano. Se tu já caiu demais, não dá pra dar o segundo pulo. Eu tentei. Qual plataforma tu tá jogando? Tô jogando no PC, mano. Pega as arminhas. Ah, tinha um intermediário aqui, ó. Faz mais sentido. Agora vai. Pobre cavalinho. Levei ele junto pra morte. Pô, deixa eu aproveitar e vamos fazer um pouco de... Bagulho de veneno aqui. Várias paradas que eu posso fazer aqui também. À medida que eu vou... Precisando, eu vou fazendo. Podia fazer umas... Uns bagulho inflamável, né? Pra passar na espada. Lança, tanto faz. Fazer uns cinco aqui. Deixar já selecionado. Já tá aqui, ó. Ah, será que eu não posso botar, mano? Nessa lança? Se pá, eu não posso botar na lança. Vamos ver. Ah, pena. Não posso passar nessa lança. Bom, tudo bem. Deixo pronto pra quando eu for usar o espadão de novo. Tem mais uma descida. Vamos primeiro dar uma olhadinha o que que tem aqui. É delicioso demais explorar um lugar novo nesse jogo. E isso é uma parada que você experimenta só uma vez, mano. É bom aproveitar. Só no primeiro... Só no primeiro jogado, eu quero dizer, né, mano? Aproveitar que eu tô aqui e dar uma farmadinha nos... Caralho, tá aqui. Esses caras tão fortinhos. Caralho, tá mó forte essa magia, mano. Que isso? Vamos ver como é que tá a minha. Meu Jesus! Que isso? Caralho, mano. Me deletou, velho. Esses magos. Um sem cavalo dessa vez. Se bem que eu vou ter que dar o double jump, né? É, eu tô perdendo vida assim. Dá pra ir naquele ali direto. Vamos pegar o cavalo. Cavalo! Cavalo! Cadê minha arma? Aqui. Bora de... Peraí. De cavalo! Errei tudo aqui. Deixa eu vazar dessas... Vou pegar isso aqui de novo. Valeu, Guilherme Bento. É nóis, mano. Obrigado. É assim esse golpe. Dá pra dar uma carregada nele também, ó. Inclusive esse golpe aqui é muito bom pra tu já carregar lá longe. E soltar quando tu quiser, sabe? Gameplay a cavalo é... Essa porra é perigosa. Nossa, o bagulho segue muito! Que isso? Gameplay a cavalo é um jeito fácil de jogar o jogo aí pra quem tá com dificuldades. Tipo, essa... Os bichos aqui... Eles não tem o que fazer. Tu é muito rápido pra eles, tá ligado? Túnica de cuco. Túnica de cuco. Muito pesado. Vamos lá naquela carruagem. O bichão tá levando a carruagem. Deixa eu fazer o experimento aí do... Aqui, ó. Vou ficar mais forte. Ainda gosto mais da minha espada, hein. Música Certo! Tudo bem? Prefiro minha espada ainda Até pela weapon art lá, mano Bem melhor Vamos ver o que tem aqui agora Lança da árvore Eu acho que vai requerer É, eu imaginei que iria requerer fé Alguma coisa assim Mas vamos ver como é que ela funciona Mesmo os golpes Ah não, é lá Pera aí Deixa eu ver É, olha só como o golpe é diferente A minha lança, o golpe pesado Depois do pulo É um golpe amplo Essa aqui, ele dá uma fincada no chão E agora o weapon art dela Deixa eu ver o que faz isso Ordem sagrada A habilidade dos cavaleiros fundamentalistas da ordem áurea Executa uma saudação e concede a arma essência sagrada Altamente eficaz contra aqueles que vivem na morte Requer destreza superior para manejar Essa grande lança pode realizar estocadas consecutivas Apesar do seu tamanho grande É isso aqui Infelizmente Requer Muita fé Como é que você faz esse apple art Esse apple art Segura a espada com duas mãos A arma, né Segura a arma com duas mãos E aperta L2 Peguei um vagalume Para segurar a arma com duas mãos Tu segura triângulo Ou Y E aperta R1 Como aumenta a quantidade de gestos Procura uma igreja O upgrade está nas igrejas Tem uns balãozinhos esquisitos aqui Uma graça ali Matar esses caras Qual foi o primeiro Souls-like que você jogou? Samuel, eu joguei primeiro o Sekiro O Sekiro é um Souls-like Antes que você seja purista Mas o primeiro Souls-born O primeiro da série Souls Ou Bloodborne Foi o Bloodborne Começou hard Mas eu não acredito muito nessa parada de começou hard Eu tive mais dificuldade no Bloodborne que no Sekiro Eu acho Eu acho Acho que muda de pessoa para pessoa Até porque tipo Às vezes eu fiz um boss de primeira E demorei horas num outro boss Aí tu fez o oposto Tá ligado? Demorou horas nesse boss Mas fez o outro de primeira Varia de pessoa para pessoa Sabe? Sinto dizer que até agora Não fiz nenhum boss de primeira Nesse aqui Exceto os das masmorras Mas nenhum principal Bom, se bem que eu só fiz dois principais Mas eu acho que eu não vou fazer nenhum de primeira Porque Os movimentos dos boss aqui Eles estão um pouco mais imprevisíveis Do que nos anteriores Eles tem muito mais ataques atrasados Os outros jogos não tinham tantos ataques atrasados assim, sabe? O que é bom na verdade, né? Porque dá uma variedade maior para o jogo, né? E a satisfação quanto consegue é muito boa É bem frustrante na hora, né? Claro, né? Mas quanto consegue é legal Cadê o balão? Opa Ok O bagulho só sumiu Nossa Esse bicho é muito engraçado, mano Olá, olá Olá, olá Calma Calma Boa tarde, Funky Não assisto uma live sua desde 2019 Quando ainda estava no face Não peguei, enjoei, mas sim por falta de tempo mesmo KKKK, abraço Valeu, Thiago Tá bom, então fica aí Imagina um cara passando de cavalo A gente ir fazendo isso, que isso? Caralho, tá difícil de acertar, hein Do nada Caralho, o cara se multiplicou Isso aqui dá tontura, né, mano? Não é tão bom de acertar aqui essa lança de cima do cavalo Meio ruim Mateus Rocha, como é que estão os stutterings? Eu não tô percebendo mais, mano Tá muito raro agora Oi Coisa aqui embaixo, hein? As lives vão ser no YouTube agora e não mais na Twitch Não, vai ter live na Twitch ainda, mas... As lives de Elden Ring especificamente vão ser aqui no YouTube De vez em quando ainda dá uns stutterings, assim Agora tá dando um pouquinho, sabe? Quando eu tô passando por aqui Só que não tá mais dando aquele que... Que dá uma travada violenta, sabe? É mais umas... Umas caidinhas de frame pra... Pra baixo de 40, assim, sabe? Ainda tem, com certeza ainda tem, mas... Eu acho que eu me acostumei Sei lá, mano Pra quem jogou Bloodborne, isso não é um problema Olha Broto de cristal Ok Nossa Não pegou no outro, mano O Kree Ó Essa parte especificamente aqui Ela ficaria muito feia na Twitch Sabe? Aqui no YouTube fica mais bonita Por causa do beat rate mais alto Você achou esse jogo mais difícil que o Dark Souls 1? Cara, esse jogo é mais difícil que o Dark Souls 1 Se tu não... Explorar o jogo, entendeu? Tu tem que explorar bastante E se tu explorar, o jogo te dá muitas facilidades Tipo... O jogo facilita muito com um monte de coisa, sabe? Por exemplo, os... Os Summons, né? Ó, minha espada pegava nos bichos, mano Minha espada pegava melhor Nossa Olha esse backstab, mano Fincou o bicho no chão Então, sim Inicialmente Pô Primeiro boss Obrigatório do jogo É muito mais difícil Do que o primeiro boss Obrigatório do Dark Souls Tá ligado? É muito É muito, muito, muito mais difícil É praticamente um boss de late game Do Dark Souls 1 Só que em compensação Tu tem muito mais recursos Se tu explorar o jogo Então eles escalaram o nível dos boss Nesse jogo aqui Escalaram o nível deles Pra equivaler o tanto de recurso Que tu tem, tá ligado? Qual o chefe Tu penou mais no Bloodborne? Eu acho que foi a... A Maria Era Maria o nome dela, mano? Eu acho que foi a Maria Não tenho certeza só Nossa, mano Caralho, ó Tô no Vietnã, mano Os caras cheios das armadilhas Uma fincada É, a real é que essa lança Não é muito boa pra eles Porque o ataque é mais destocado E eles se movem muito rápido pros lados Isso aqui tem cara de trap também, hein? Ah, a Pedra da Forja Assombria 2, mano Podia ser a 3, hein? Achei o COS pior Cara, o COS foi difícil Mas eu... Eu não achei ele frustrante Sabe? Eu não... Eu derrotei ele relativamente rápido A Maria, não Eu penei, mano Essa lança é uma bela bosta Não é não, mano Ela é forte pra caralho Só que ela realmente Não pega muito bem Às vezes em alguns bichos A minha espada é melhor Inclusive, se eu botar A minha espada no mais 3 Ela vai ser melhor Não tem mais nada aqui, não? Ok, então Qual a necessidade desses bosses No início do Souls Nivelar o quão difícil vai ser? Desculpa, eu não entendi a pergunta, mano Opa! Tem coisa aqui, caralho Olha aí Tem umas morrinhas Volta no canto Que tem uma escadinha natural Opa! Depois eu vejo lá O frustrante mesmo É o chefão da DLC de gelo Dark Souls 2 Achei chatão ele Mesmo sumonando os 4 Pra te ajudar Tu tá falando do Ivory King? Então Esse foi o único boss Que eu arreguei Esse foi o único boss Que eu vazei do jogo Porque eu achei Muito, muito, muito Frustrante Porque eu não tinha paciência Pra matar os caras Tudo antes do boss chegar Entendeu? Era demais pra mim, mano Achei muito chato O boss O boss em si Ele não tinha tanta vida Sabe? Fã que sou inscrito teu Na época do FTC Black Ops 1 VC vai voltar pra fazer? Tem que matar os caras Toda vez era foda, mano Comprar esse jogo na época Só pra te matar no jogo Kappa, 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 kappa Valeu, Gustavo Vai voltar pra fazer? Puta, esse aí Não volta mais não, mano Vamos mandar o elevador Pra cima de novo Bichinho, bichinho, bichinho Tu vê? Ela não pega nos caras, mano Se fosse a espada Teria pego nos dois Ao mesmo tempo Thiago Souza Valeu pelo superchat também Essa espada tá bugada Pera, qual é a espada? Resina de raiz Isso aqui não é uma espada É uma lança Mas tu tá falando da minha espada? O meu espadão? O meu espadão? Vamos sumonar um amigo aí Bota a espada Daqui a pouco eu boto a espada Tem passagem secreta Embaixo do elevador? Opa Se não for bait Vamos dar uma olhadinha É bait Não custa nada dar uma olhadinha É uma parada que existe Vai, mano! Ah, não tem mais como jogar o jogo Não tem mais Esses lírios aqui Eu acho que eles servem pra upar alguma coisa Porque eles têm indicação ali Mais dois Mais um Etc Tem que ver pra que eles servem Até agora eu não usei Tem um lugar aqui embaixo Tem algumas dungeons Que são maiores que as outras Essa aqui é um pouquinho mais complexa O para os espíritos? Ah, pode crer Da hora Vou dar uma olhadinha nisso daí Depois Ele tem uma porta pra abrir Com uma espada Ô, bichão Tá bem aí, mano? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ih, toma um stagger, hein? Ah Diz Vamos lá. O Souls-like, os jogos da From? Cara, melhor, melhor, ele não diria que ele tá, sabe? Ele tá tão bom quanto, assim, vamos dizer. É que, na verdade, eu ainda tenho que jogar muito, né, mano? Tem um monte de coisa pra ver ainda. Ah, tem mais um aqui. Botei o marcadorzinho da espada aqui. Não, melhor ainda. Deixa eu tirar o marcador da espada. E botar aqui, nessa catacumba. Porque é nela, né, no caso. Olha os bichinhos, mano. Isso aí, vem aqui, ó. Ah, golpe dele. Não, 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 não. Não. Eu achei esse jogo mais fácil do que os Dark Souls. Quebrar a postura dos chefes é muito fácil com ataques pesados e ataques de pulo. É, ataque de pulo nesse jogo é bem OP mesmo. Por essa você não esperava. Chega aí, mano. Dropou item. Dropou item. Ok, vambora. Nigurei Henrique, valeu pelo superchat. GR Play Games, valeu pelo superchat. Sim, eu uso o modo escuro. Não, 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 não. Deixa eu dar uma legenda se eu não tenho uma espada pra botar aqui. Não, não tenho. Esse, esse contra-ataque aqui é outra coisa que facilitou bastante o jogo, tá ligado? Tipo, é basicamente um golpe de graça que tu dá nesses inimigos aí. E o melhor, quase sempre deixa o cara sem postura e tu mete um riposte e ganha iframes. Ó, cheio do bicho aqui, mano. Picionar a alavanca primeiro. Nossa, tá lotado de bicho. Caralho. Morri. Morri. Quase, hein. Foi-se. Olha, foi-se. 125 mais 41. Cadê em força? Ali tá a alavanca. Ah, beleza. O bicho ficou parado. Foi-se bifurcada. Ah. Cadê? Caralho, cadê? Cara, será que eu tô cego? Não é um... Que tipo de item é esse? Eu não vi direito. Olha a vida. Claro. Eu não vi, mano. O que que era o item? Caralho, como assim? Do lado das foices? Ah, aqui. Aqui, mano. Do lado das foices, não, né? Funk VC deixa os vídeos prontos do Vitch. É o Liberty City. Vai jogar no emulador de PS2 ou de PSP. Isso é um machado? Como isso aqui é um machado? Bela machado. Valeu, Gustavo. Você deixa os vídeos prontos do... Vai-se? Não. Eu tenho que gravar o de hoje, por exemplo. Na moral, eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou voltar pro meu espadão. Prefiro jogar de espadão. Eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas depois eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lança, mas eu vou matar esse boss aí com essa lan